Me deixo na boca, tô já do passado, a moda agora é, eu namoro até o chão Me deixo mesmo pra cima e bate na palma da mão, me deixa o seu corpo e vai descendo até o chão Me deixo mesmo pra cima e bate na palma da mão, me deixa o seu corpo e vai descendo até o chão E agora eu quero ver, quero ver você pular E agora eu quero ver, quero ver você mexer E agora eu quero ver, quero ver você dançar E agora eu quero ver, eu namoro até o chão Me deixo na boca, tô já do passado, a moda agora é, eu namoro até o chão Me deixo na boca, tô já do passado, a moda agora é, eu namoro até o chão Muito bem, muito bem, meninas, não se vão, instálense aí, todo o equipo das mulheres, instálense por favor, não se movam ainda Oh, já?